Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui está tudo tranquilo. Estou já preparando a bancada aqui e o fogão para preparar meu almoço de domingo. Vou fazer lasanha, feijão, arroz e uma saladinha. E as minhas netinhas vêm almoçar conosco aqui. E então eu vou preparar uma comidinha que elas gostam. Alho para a comida e para a semana. Ficou bem molhadinha, bem bonita a pastinha. Agora eu vou colocar num vidro para colocar ali. Estou fazendo a carne aqui nessa minha panela. Eu gosto da carne bem dourada, mas depois de fazer o molho, asco um funjinho ali, ó, que dá bastante sabor para o molho. Aqui tem uns temperos para o molho, cortadinho. Deixa eu apertar um pouquinho, afogar um pouquinho também. Primentão e cebola. Depois vai acrescentar o tomate. Depois vai amassar o tomate. Olha o fundinho que eu falei, ó. Fica bem gradinho. Ela está refogando. Estou lavando um temperinho. Hum, que delícia. Que delícia que ficou o molho. Cortando o tempero para o arroz. Vou fazer aqui na minha panela do elétrica de arroz. A lasanha já está no forno. Eu coloquei a opção lasanha. A nossa mesa está pronta. Bem simples. Uns guardanapo eu coloquei de papel hoje. E aí eu fiz arroz. A lasanha. Feijão. E uma saladinha. E as minhas netinhas vão almoçar com a gente. Está batendo um solzinho bem gostoso. E vem lá daquela janela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Dê um like. E até a próxima. Beijos. Tchau. 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 Tchau.